Como saber quanto espaço de armazenamento está sendo ocupado no cartão de memória no smartphone Samsung A15 5G? Você vem aqui na tela de aplicativos e seleciona a pasta Samsung e depois seleciona a opção meus arquivos. E aqui ele mostra o cartão de memória. O meu cartão de memória está sendo ocupado 107,7 MB de um total de 62,53 GB. Aqui você consegue ver mais informações e quanto espaço de armazenamento está sendo ocupado no cartão de memória. Você pode selecionar essa opção e aqui também ele mostra mais detalhes aqui nas pastas. Ele mostra quanto item tem em cada pasta. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.